Salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Luciano E hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou estar falando pra vocês sobre a NETSUS Essa casinha aqui, né? Vou estar falando pra vocês o que é a NETSUS, né? Pros iniciantes, né? Que não sabem, mas se você acessou esse vídeo Provavelmente você sabe o que é a NETSUS Ou você ficou curioso pra saber Então eu vou teorizar também o tema da NETSUS 2020, né? Porque eu já bolei várias teorias do que pode ser Porque eles não revelam o tema E a gente tem que ficar na imaginação mesmo Pra saber o que pode ser o tema E também vou falar a data que vai ocorrer a NETSUS E o que é a NETSUS Vamos começar aqui pra vocês o que é a NETSUS A NETSUS é um grande evento, né? Que tem montarias, missões, redes E todo ano tem um tema Digamos, tipo, o ano passado foi um tema sobre história em quadrinhos E eles falaram tudo sobre história em quadrinhos E o foco era história em quadrinhos, não, super-heróis, né? Mas é a mesma coisa, tipo Estou em história em quadrinhos É, esquece É super-heróis Então o tema foi super-heróis Então eu só tinha montarias de super-heróis Tipo um dinossauro, né? Que, mascarado Que eu vou estar mostrando aí na tela pra vocês agora, né? Se eu consegui a imagem dele Vou estar mostrando a foto do dinossauro mascarado Que era uma multi que tinha, né? Ano passado Que era bem massa, né? Eu não participei da NETSUS do ano passado, né? Porque eu fui hackeado, né? Com o cara aí Então Vou mostrar pra vocês É Um Um exemplo de NETSUS Que tem tipo uma NETSUS Que não tá completo aqui no Grau Mas não é uma NETSUS É tipo uma Tipo uma Revolution Tipo Eu vou dar um corte Vou mostrar pra vocês Onde que fica esse lugar Então galera Pra quem não sabe, né? Tem uma atualização aí Que eu lanço esse portalzinho aqui Quando você entra nele Tem tipo uma NETSUS Que eu não vou mostrar basicamente O que que é a NETSUS Que que é a NETSUS Que que é a NETSUS Essas coisas aí Mas tipo Essa NETSUS 2014 Que é concreto Eu vou dar um exemplo Depois eu vou falar Sobre os temas da NETSUS Não saindo do vídeo Que eu vou falar Que eu vou teorizar com vocês Ó Essa é a NETSUS Como seria se ela tivesse aberta Vou entrar aqui Vou mostrar Ó A NETSUS A NETSUS A NETSUS Aqui né A NETSUS De 2014 Essa NETSUS Aqui Você tá gravando É A NETSUS 2014 Tipo Você vem ó Aí se você comprar Essa mascarazinha Que você pode enxergar Umas montes Que fica escondida aqui ó Tem uns bichinhos Pra comprar É mas esse não é o tema Mostrar essa NETSUS aqui Vou mostrar o que que é Tipo Essa NETSUS aqui Era coisa lá da China Se eu não me engano Aí falava sobre O tema Mas se você ver Só tem coisa de comida de lá Do ambiente de lá ó Aí a NETSUS Esse é o foco Tipo O tema é China Vai ter só as coisas Sobre a China Tipo aqui ó Tá mostrando sobre a China Só tem coisa sobre a China Bomba da China É Montaria da China Qualquer coisa que envolva a China Ó Que vai ter Esse negócio aqui ó Comida da China Pra vocês verem ó Então vou voltar lá pra NETSUS Né Que é a nossa E vou Enquanto eu vou indo pra lá Vou falando com vocês Então a NETSUS Provavelmente Irá se iniciar Em setembro Né Tá longe Indo um pouco Mas eu tô avisando Pra vocês logo Né Que muita gente vai A NETSUS Né É E eu vou Explicar agora Pra vocês Né O que eu acho Que pode ser o tema Da NETSUS Desse ano Então A NETSUS Desse ano Pode se focar Tipo Algo Que tá acontecendo agora Tipo Qual que é a notícia Mais bombástica Que tá acontecendo em 2020 O negócio do coronavírus Né E também O que ele vai A terceira guerra mundial Mas já passou isso Então Pode acontecer Se for fazer uma NETSUS Sobre a terceira guerra mundial Ou pode fazer uma NETSUS Sobre esse negócio Aí do coronavírus Mas eu não acho Que eles vão fazer sobre isso Outra teoria Que eu creio Né Que eles podem fazer A NETSUS De algo inovador Né Tipo Algo que eles nunca colocaram Tipo Colocar um Para viajar Para o passado Né Esse ano Eles estão Focando muito em coisa Para a viagem do tempo Então A gente pode trazer Algo Tipo Um zero do grau Né Pode trazer um negócio Assim E pode colocar É Montarias antigas Para vender Mary Muitos preias Tem Você pode fazer um foco Só Grão De 2013 2012 Mais ou menos Você pode fazer um foco Desse jeito Grau A NETSUS O tema E também Outra coisa Que eu acredito Que pode ser o tema Outra coisa que eu posso acreditar aqui Pode ser o tema, né? Eu tava pensando aqui, né? Que eu tinha esquecido, fugiu da mente O negócio sobre o carnaval Pode ser uma neto só focada no carnaval Algo que falha apenas do carnaval Tipo, que esse ano não teve nada de carnaval no grau, né? Talvez eles estão planejando manetos Que falha apenas sobre o carnaval Tipo, coisas do carnaval Ao invés de estar no carnaval Coisas assim, tipo Você pode estar planejando algo assim Nets, missões Vai ter muitas missões na neto Tipo, eu creio que esse ano vai ter muitas missões na neto Coisas novas que vão acontecer Então galera Essa foi minha teoria Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra crescer e divulgar o meu trabalho Pra mais pessoas, né? E se alguém quiser Me questionar Vocês podem me chamar aqui, né? Meu nome tá é Luciano Eu tô na guilda família com ele, né? Eu fui adicionado uma guilda aleatória aí Mas se vocês quiserem conversar comigo aí Questionar sobre esse negócio Vocês podem me chamar aí, né? Eu sou esse aqui, ó Vocês podem me chamar que eu vou estar do jeito que tá Então, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E falou!